Ô vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos jogar o jogo Punch Club. Pelo que eu entendi, ele é um estilo de clube da luta, eu não sei, eu nem abri o jogo agora, a gente tá indo na raça, tudo junto, vamos conhecer e vamos ver. Aparentemente tem uma história, ó, tem vários slots vazios. O nome do nosso personagem vai ser Patife Balboa, não dá. É, Palboa, não, Palboa é uma coisa... É, Patifoque, boa, Patifoque, que é Rock com Patife. Simbora, vamos ver qual que é a desse joguinho. Tem que sair? Algum dia, algum dia você vai ser melhor que eu, seu potencial não tem limite. Cuida dos seus amuletos, eles vão te ajudar a descobrir os seus talentos. Sua mãe, sua mãe está chamando você, não faça ela esperar. Aí começou uma chuva, o tempo fechou, né, nossa, acho que a gente é a criança, pelo jeito. Meu Deus, que isso? Eu sei que você nunca me escutou, a morte é não sei o que. Meu Deus, não chore, filho. Você tem que ser forte, mais forte do que eu. Prometa-me que você vai treinar muito. E quando a hora chegar, você vai estar pronto. Até ela tá assim mesmo, não fui eu que errei não, tá? Ela tá só um centrinho ali. Até o criança, você está sozinho agora, só meio de fogo eu. O seu pai me deu uma mão quando eu estava com problemas. Então agora é minha vez de tomar conta de você. Trato. Moço, estranho. Você é estuprado, velho. Bom, então temos a história aí, a gente foi... Ó, o telefone tá tocando. Atende o telefone, Rock Balboa. Hello? A gente tá dormindo? Tire a sua bunda preguiçosa do sofá e vamos trabalhar. Como que é esse plano? Eu gosto disso. Ok, Frank, vamos fazer. Ótimo, eu deixei o jornal na sua porta, na sua mesa. Deve ter alguns trabalhos, vejo você depois. Não estou pensando sobre trabalhos, eu preciso treinar e ter um breakfast, um café da manhã. Então vamos lá, aqui tá a nossa casa, a gente não pode clicar em muita coisa pelo jeito aqui. Não, só na portinha, eu vou embora. Ó, mano, a gente é boladão, a gente já acorda a ponto pra sair na porrada. Eu preciso fazer algumas abdominais, algumas flexões. Push-ups são flexões, né? Eu tenho uma van louca, hein? Olha aí, a gente ganhou alguns pontinhos, né? Eu ganhei ponto... Eu ganhei estamina. Aqui é a estamina. A regeneração de energia, eu tô com fome. Agilidade, eu ganhei. Ganhei strength, né? Então o nosso treino ali, a gente ganhou algumas... Caraca, é tipo aquele joguinho do... Eu vou precisar mexer minha câmera pra jogar esse joguinho, né? Que canto que eu ferro menos aqui? Acho que é aqui, ó. Tô me dando minha câmera assim, ao vivo. Só pra ferrar menos o jogo. Vai, vamos lá. Vamos na geladeira aqui comer. Ah, aqui tem minhas necessidades, ó. Então a gente pode tomar uma soda ou uma pizza. É doce, mas não é saudável. Isso aqui também não deve ser saudável. Ok, agora estou pronto para achar um trabalho. Vamos dar uma olhada no jornal. Cara, então pelo jeito a gente constrói toda a carreira de lutador do nosso personagem, além do que ter um mistério por trás, né? Bom, não tenho melhores trabalhos, mas vamos fazer isso. O que é isso aqui? City Map. Eu clico aqui e eu posso trabalhar. Eu posso ir a pé, eu levo 3 minutos, ou eu posso pagar 6 dólares e ir de fusão. Eu vou a pé, velho, na moral. Que isso? Eu preciso das suas roupas, suas botas e a sua motocicleta. Yeah! Ferrar, começar uma luta. Ok. Então você tem que escolher as habilidades que o seu personagem vai ter durante essa luta. As skills são diferentes em tabs. Defensivo, ofensivo e pants. Ok, então a gente vai lutar contra um gordo que é mais pesado. Ele é tudo melhor que a gente, né, amigo? Eu devia ter corrido. Então a gente vai colocar punch. E kick. Kick é legal, hein? É, o que eu tenho também, né? Punch e kick. Os caras vieram me assaltar no meio da rua. A gente vai comprar... O que é isso aqui? Tá, tática balanceada, né? Deixa eu ver. Eu tenho perks. Eu estou com as skills aqui ativadas. Ok, vamos lutar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixo soco, chute, soco, chute. Eu estou batendo horrores, né, amigo? Hum, gordo de joão. What? Corre! Eu estou apanhando. Eu estou apanhando horrores. Nossa, o cara me deu uma marretada na cara. Ele quase me matou, velho. Puta vida. Eu vou apanhar. Nossa, eu tomei uma surra, velho. Caraca! Apanhei horrores, aí. Horrores. Eu devo treinar mais. Caraca, que merda. Oh, você acabou sua primeira luta. Agora você está se sentindo estranho. Eu vi a sua luta. Foi bem impressionante. Eu posso ser magro, mas sou rápido. Eu sempre tive um bom gancho. Ei, você realmente tem braços fortes. Eu ganhei uma nova perk. É braços fortes. Eu ajudei minha mãe a carregar coisas da loja, então meus braços são bem fortes. Se refresque e venha para o meu escritório, que a gente vai conversar. Novo objetivo, eu vou me encontrar com o Mickey. Cara, o que será que teria acontecido se eu tivesse ido de busão, né? Olha um guaxininho aqui. Isso vai ser grande se você quiser visitar o Apu na loja dele. Avise para ele que ainda não chegou a minha encomenda de carne. Ok, então eu tenho uma missão que é encontrar com o Apu. Aqui é o Office e aqui é o Apu. Cara, eu estou com um pouco de fome. Eu ainda estou na minha casa. Fight League. Eu posso encontrar informações sobre... Tá, então realmente a gente tem que ir criar um personagem de luta, né? Legal. Vamos lá se encontrar com o Apu. Eu queria entender... Ah, aqui vai o tempo que eu gasto. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu já apanhei hoje, mas eu vou a pé. Foda-se, caguei. Fui a pé, me encontrei com o Apu. O Apu alguma vez dorme? Porque ele fica numa lojinha 24 horas e sempre ele. Contar sobre a entrega. E aí, mano? O Mickey me perguntou o que está acontecendo sobre a entrega de carne dele. Ok, eu vou cuidar disso. Resolvemos o problema, certo? A gente pode comprar comida também. Vamos ver. Ele tem carne, soda, pizza e energy drink. Que eu posso substituir meu sono. Ok, então a gente tem aqui algumas... Caraca, que legal, hein, velho? Bom, a pizza é o mais barato, né? Mas a carne... Ah, porra, a carne vale muito mais a pena, né? É o dobro do preço, mas resolve muito mais a fome. Então eu vou comprar uma carne, mandar pra lá e acabou o meu dinheiro. Eu podia mandar uma soda também, né? Que é baratinha. Então beleza, então vamos mandar uma soda também. Beleza, vamos pro meu trabalho agora, né? Como é que eu venho? Eu venho aqui no mapa, né? E aí eu vou até o escritório do Mickey e eu vou tudo andando, jovens. Essa é a real. Objetivo completo. Você e Mickey, ele sabe muito sobre luta. Vocês têm que ter uma conexão entre vocês dois. E aí, Mickey? Eu te contei que você tem potencial. Vamos fazer de você um campeão. É uma longa estrada e você tem que tomar o primeiro passo, né? Cara, agora que eu vi as roupas aqui dos Tétarugas Ninjas. Tem uma liga de luta amadora. É no ginásio do meu amigo. Se você puder ir lá, vai no ginásio Silver. E você pode treinar lá, se você estiver cansado de treinar em casa. Aqui, eu posso treinar no Silver. Se você estiver sem dinheiro, vem aqui que eu te alimento. Ah, então se acabar o dinheiro eu posso me encontrar com o Mickey, né? Aqui, ó. Tartarugas Ninjas. Tem umas roupas bizarras aqui do Raiden e tal. Eu não sei se eu consigo interagir com mais coisa que eu estou fazendo. Mas por enquanto, beleza. Bom, vamos na cidade. E eu não fui para o meu trabalho, né? Vamos para o trabalho? Vamos aí, vai. Vamos andando. Toda vez que você termina o seu job, você ganha 50 dólares. Então vamos aí. Ó, aí o tempo vai passando enquanto a gente está ali. E ele vai cansando. Eu estou emagrecendo. Caraca, então se eu perder peso... Ó, trabalhei o dia inteiro ali na obra. Pode parar. Cinquentinha para me alimentar, né? Aqui é o ginásio do Silver. Cadê o Silver? Aqui é a minha casa. Aqui é o gym. Ali é o Mickey. Então antes e depois do trabalho, obviamente, 4 quilômetros. Nossa, andando como eu sou meu tempo pra caramba. Ai! Olá, o Mickey falou que eu posso treinar aqui. Hum, grande Mickey. Ele não se importa com boxe muito. Eu sou o Silver. E eu aposto que você pode treinar aqui por enquanto. Bom, beleza. Então eu conheci o Silver. Ele parece arrogante, mas ele pode ensinar alguma coisa pra gente. Ele tem uma liga iniciante. E se eu pegar o quinto lugar, eu estou bem. Parece que você sabe lutar. Você quer tirar um Spare comigo? Ah, vamos aí, né, velho? Ó, o Mickey é bem mais pesado. Ele tem mais força. Ele tem mais agilidade. Ele tem mais estamina que eu. Então eu vou apanhar. Mas vamos aí. Só pra ver o que que acontece. Oh, oh my. Oh my. Ai, dei duas bicudas na cara dele, hein. Eita, mas ele deu um belo soco ali. Ele tem mais vida, né. Eu ganharia. Eu bato bem mais que ele. Porque eu fico dando soco, chute, soco, chute, soco, chute. Ele tem esquiva. Ah, minha câmera aqui cobre as skills do cara. Então vamos colocar a câmera pra baixo. Depois eu escolho o lugar que a câmera fica melhor. Aqui eu acho que fica bom, ó. Aí eu consigo ver as habilidades do cara. E eu perdi, né. Round 2, ó. A gente sobreviveu um round, porra. Tá bom. Ah, mano, não tem skill, né. Eu preciso treinar. Ah, eu tinha errado uma skill. Não tinha? Do braço forte lá. Patifoque. Vai, patifoque! Patiroc. Foda-se. Olha, assim. Tem um cacete nele agora. Mas eu tô apanhando, né. É um jogo que a gente não luta, na verdade. A gente treina o nosso personagem pra ele encarar a luta. Cara, como é que ela surra na rua, velho. Mas foi uma boa decisão ir andando por causa daquela luta mesmo, né. Se eu colocar esquiva no meu personagem. Pô, o cara, o silver vai poder me ensinar. Se eu sobreviver os 3 rounds, tá bom, mano. Vamos lá. Ainda tenho vida pra sobreviver mais um, velho. Vamos aí. Mais um round. Partiu. Chute nele. Dá dano, hein. Ai. Ele me bateu horrores agora. Vamos. Vai, 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 mano. Eu queria sobreviver esse round. Não, não, não. Puta. Agora ele me pegou. Caraca! Oh, my. Eu fico muito bem a cara dele, velho. Ai. Não. Não, filha da puta. Ele me deu combo. Ai, tudo bem. Mas fomos bem. Lutamos até o final, velho. Apanhei a segunda luta, velho. Eu tô fora de forma. Você pode treinar aqui. Não é de graça. Mas já que você conhece o Mickey, eu vou te dar um desconto. Tá. Então eu preciso pegar nível 5. Eu posso me cadastrar numa liga. Eu só clicar ali que eu posso me registrar numa liga, ó. Ahn. Hoje é o último dia. Então eu vou me inscrever. A próxima luta é daqui dois dias. Já me inscrevi no bagulho. Queria aproveitar pra treinar. Se eu for aqui, eu acho que eu treino. Vamos ver. Beleza. 10 doletas eu consigo pagar pra treinar. Não, é o seguinte. Eu preciso pegar nível. Mano, eu quero ficar porradeiro pra cacete. Então eu vou treinar força. Agachamento é bom, mano. Ó, e aí eu vou queimando minha energia, né. Que é minha energia e tal. Fim do dia 1. Eu perdi muito e ganhei muito mais. Ah, mas eu tenho uma luta já. Agora eu preciso ir pra casa, eu acho. Eu consigo treinar mais. Foda-se. Eu acho que eu vou pra casa, mano. Eu vou inclusive pegar o busão. Porque eu tô rico, velho. Eu trabalhei um dia. Ganhei 50 doleta no bagulho. Vamos descansar aqui, ó. Eu posso descansar? Quanto tempo ele demora pra descansar? Ó, eu tô recuperando meus dados ali, né. Beleza, me recuperei. Tô com fome. Vamos comer um bife. Vou comer só bife no bagulho. Essa é a real. Beleza. Eu preciso ir lá comprar uns bife depois. Agora eu vou tirar uns dois dias pra treinar, velho. Caraca, é divertido, Diogo. Curtiu horrores. Curtiu horrores. Vamos treinar um pouco. Isso aqui é bom que treina tudo, né. Treina um pouco mais o quê? Treina um pouco mais agilidade aqui. Mas eu queria ser porradeiro. Eu queria treinar força, mano. Caraca, a merda é que a pizza... O bife não matou minha fome, né, inteira. Enquanto a gente vai treinando, ele fica, velho. Isso que é legal. Ó, eu tô ganhando bastante força, mano. O que é isso aqui? Skill points. Vou upar, velho. Vamos upar horrores. A flexão aqui funciona bem pra caramba. Olha ele com um braço só aqui no bagulho, mano. Vai, não para, amigo. Não para. Puta, ele tá cansadíssimo. Vamos comer, velho. Tem umas paradinhas aqui na geladeira. Pegar essa pizza e tomar essa soda aqui. Eu preciso... Mano, eu vou comprar só bife, velho. Eu precisava levar mais um... Puta, mas eu preciso treinar porque eu tenho luta amanhã, mano. Ó, eu ganhei já um de força, velho. Ele tá cansado de treinar. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar lá no mercadinho. Eu vou de busão. Vai mais rápido pra ganhar tempo. A gente vai conversar com a... Pum! A carne custa quanto? A carne custa 20, velho. A pizza é mais barata, mas alimenta menos. Não, vale a pena. Desou... Não, dá mais ou menos na mesma, né? Ah, dá mais ou menos na mesma. Vamos comprar um monte de pizza mesmo. Pra quatro pizzas? Beleza. Vamos pra cidade de novo. Eu vou treinar lá no... Puta, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a taxa, né? Vamos trabalhar? Eu vou a pé trabalhar. Fora que trabalhar eu... Como é que é? Eu perco o ponto... Não, eu ganho força, ó, no meu trabalho. Porque meu trabalho é de... É de britadeiros, caralho. Eu quero trabalhar um pouco mais. Puta, a gente tem luta, né? Vamos acabar só aqui pra ganhar 50 doleta? Pode parar. Eu preciso descansar, mano. 50 dólares, a gente vai de busão pra casa. Eu tenho um campeonato hoje, né? Ó, tenho que lutar ainda hoje. Então vamos aproveitar o dia de hoje pra descansar um pouco. Eu tô ficando com fome, mas tô recuperando energia, ó. E alegria, beleza. O que é isso aqui? Peixinho! Eu posso brincar com peixinho. Posso fazer carinho no gatinho? Posso. Mas não, vamos comer. Eu vou lá comer um lanchão show. Uma pizza irada, ó. Ih, mas eu perdi fome porque eu descansei, velho. Vamos aquecer pra luta, então. Tomar uma soda também. Caraca, eu não tô pronto pra esse campeonato. Mas eu arrisquei, foda-se. Vamos treinar aqui, pelo menos pra pegar dois de força, velho. Mais que eu canse um pouco, é só pra aquecer pra luta, mano. Ó, talvez eu ganhe mais um pontinho verdinho. Eu vou segurar pra ganhar mais estâmina. Caguei. Já era, vambora. Cadê o torneio? Tá aqui, ó. Vamos lá lutar. Tá, o cara é mais fraco que eu. Esse aqui eu vou conseguir ganhar. Provavelmente. É a primeira luta só, é bom ter uma luta. É um torneio de rua, né? Ó, mandei bem no combo ali. Eu tenho mais vida, eu bato melhor. O cara bate e defende. Eu sou porradeiro pra caralho, ó. Ó aqui, ó. Mais uma referência aqui, ó. A rock agora. Tem uma referência ao cobra na nossa casa. Aqui tem o rock. Olha aí, velho. Bate horrores. São 10 rounds, mano. Aqui vai até alguém ir pro chão. Tô socando horrores, mano. Acho que eu vou vencer essa primeira luta aqui nesse campeonato amador, né, velho? Só que eu preciso treinar mais. Só vai. Tô sentando a porrada no malucão ali, velho. Nossa, toma esse chute na cara. Outro chute na cara. Nossa, eu chuto pra cacete. Quando eu pego o combo, dá 6 de dano. É muito forte. Ah, todas as minhas estatísticas são melhores que eu do cara, velho. Ele não pode ganhar de mim. Na hora que eu bato, eu bato muito, mano. Vai, 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 vai. Bate, cacete. Puta, ele cansou, mano. Caraca. Perdendo a resistência, tá, porra? Boa, garoto. Que cruzado, velho. Fica da puta. Ele bateu mais nesse round. Esse round foi dele. Ele tem pouca vida, mano. Eu acho que eu aguento, mas em dois rounds eu devo apagar ele. Nossa! Entrou uma no queixo, velho. Play, olha. Quando eu pego aqui, ó. Pum! Pum! Quando eu pego no queixo, o maluco vai até pra trás, brother. Você tá maluco? Ai, ai. Vai, vai, vai. Pega ele, cacete. 13 de vida. 13, aguenta. Para de apanhar! Nossa! Nossa! 6 de vida, velho. Um combo que entrar nele, eu ganho. Ai, ele desviou do chute. Boa! Boa! Não, não bateu. Foi combo de chute. Tchê que pegar soco no combo. Tchá! A minha primeira vitória, amigos. Pô, eu já ganhei dinheiro, será? Não, eu ganhei vantagem na liga. Show! Agora eu posso comprar uma skill, velho. Olha aí que legal. Bom, eu posso comprar bloc e dodge e aí aprender o style. Pô, eu posso comprar tudo, velho. Eu vou comprar tudo. Eu vou melhorar horrores. Que é o balanceado, né? Dodge quer dizer... Ah, custou 2. Beleza. Então a gente tá todo mais equilibrado. Agora a gente tem algumas habilidades de fuga e tal. É o seguinte, minha próxima luta é em 2 dias. Ainda é o campeonato inicial. Não, 3 dias. 3 dias, ok. Então eu tenho 3 dias pra me preparar. Eu tenho o resto desse dia, eu vou lá no mercadinho e depois eu acho que eu vou trabalhar um pouco. Ou não, eu posso treinar, né, velho? Na academia. Então é o seguinte, vamos lá. Rapidão de busão. Eu vejo que você gosta de pizza. Meu amigo tem um restaurante, eu acho que talvez ele tenha um trabalho pra você. Olha aí. Tá, eu posso arrumar um trabalho como experimentador de pizza. Ok, ele pode me dar um trabalho como experimentador de pizza. Só que, mano, por mais que pague melhor e eu coma bem, não vale a pena. Porque o meu trabalho, hoje eu treino, né, quando eu trabalho. E não paga tão mal, né? Então vamos comprar aqui um bife. Dá pra comprar dois bifes e uma pizza. E aí vamos lá trabalhar. Trabalhar um pouquinho. Eu não tenho dinheiro pra ir de busão, então a gente vai a pé mesmo. E vamos treinar o resto do dia aqui. Vamos treinar não, vamos trabalhar pra ganhar uma grana, né? Fazer uma bufunfa. Tem uma luta aqui dois dias. A gente vai treinar um pouco mais. Nossa, que jogo bom, velho. Eu curti horrores. Ok, cinquentinha na mão. A gente vai pra casa agora. Vamos até de busão, porque a gente tá chique, né? Aqui tem dinheiro. Opa, o telefone tocou. Vamos ver quem tá do telefone aqui, rapaz. Alô? Olá, eu vejo que você começou a lutar. Isso é bom. Eu deixei meu guia de luta na mesa. Talvez isso te ajude. Muito obrigado, Frank. Ah, o Frank. Beleza. O Frank deixou um guia de luta aqui, ó. How to train. Como treinar. Não tente chegar no nível alto em todos os dados. Você tem que distribuir de uma maneira melhor. Ou eu fico muito forte, ou rápido, ou com resistência. Você perde todo dia, não? Um pouco dos status. E é difícil manter eles altos o tempo inteiro. Aí tá os segmentos. Ah, tá. Se eu ficar muito forte e pouco ágil, meu desvio não vai adiantar muita coisa. Ok. Ok, ok. Tenho os status. Esse é o fim. Beleza. Na verdade, tudo meu caiu, né? Porque eu preciso descansar e comer. Então o que a gente vai fazer é tirar uma soneca. A gente vai treinar agora até o dia da luta, porque dinheiro e comida eu tenho, né? Só que é o seguinte, jovens. A gente vai terminar esse vídeo por aqui, que já ficou muito grande. Eu curti horrores o jogo. Eu quero muito jogar mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. No próximo vídeo a gente começa treinando horrores. Beleza, manos? É isso aí. Um beijo do Popote. Até a próxima. Jogo muito bom. Se você quer que a série continue, deixa o seu joinha aí que a gente vai jogando até enjoar. É nóis. Até a próxima. Fui. Aí em live vai rolar. Azul.tv barra pati. Se inscreve lá. Fui.